Olá, doçuras! Hoje eu trouxe um vídeo de cabelos, mais especificamente shampoo a seco. Se você não ouviu falar sobre esse tipo de produto, você precisa comprar um agora. E eu vou mostrar por quê. Eu vou mostrar quais são os meus, o melhor, o pior e como se usa. Então, bora lá! Bom, eu tenho quatro produtos no momento. Eu tinha cinco marcas antes, só que um acabou. E foi o que eu comprei nos Estados Unidos, numa farmácia bem famosa por lá, que se chama CVS. CVS em português. Eu comprei o shampoo a seco próprio da marca, que chamava CVS. E foi assim, foi a primeira vista, gente. Eu paguei super barato, eu me lembro que eu paguei 2 dólares e 50. Que na época o dólar estava 2 e pouquinho, então foi muito barato mesmo. E foi quando eu tive o primeiro contato com o shampoo a seco. E eu adorei o resultado. Por quê? Quando você está com pressa, não consegue lavar o cabelo, ao invés de você sair com aquele cabelo oleoso, aquela raiz pegajosa, brilhante, você passa o shampoo e está resolvido. Daí depois você lava o cabelo, é claro, né? Mas foi a primeira marca que eu tive contato e adorei. Então eu recomendo, se você for para o exterior, é uma marca que vale a pena investir, porque o produto é bom e é barato, tá? Agora eu vou mostrar aqui os meus quatro shampoos a secos do momento. Gente, esses quatro aqui são os que eu tenho em casa no momento. E eu não sou a louca do shampoo a seco, tá? Eu lavo meu cabelo direto, porque ele é muito oleoso. Então, assim, como eu clareei ele recentemente, vocês já acompanharam o vídeo, eu vou deixar ele sugerido aqui em cima. Para manter a cor por mais tempo, o que eu resolvi fazer? Lavar o cabelo um dia e usar no outro dia o shampoo a seco. Então eu sempre intercalo. Assim, o cabelo não fica tão ressecado e a cor, ela vai durar mais, tá? O primeiro shampoo a seco que eu vou falar para vocês é o Seage Controla a Oleosidade, de Eudora. O shampoo é barato e é bom, gente. Ele custa cerca, acho que, de R$25,90, alguma coisa assim. Ele tem um jato seco, o cabelo não fica tão branco e retira oleosidade. Eu recomendo bastante, tá? O outro que eu gosto, que também é do mesmo grupo, que é do grupo Boticário, é da marca O Boticário mesmo, que é o Cuide-se Bem. As características dos dois são bem semelhantes e o preço também é bem semelhante. Então são opções aí para você encontrar fácil, né? Porque tem várias lojas do Boticário por aí e é fácil encontrar uma revendedora Eudora também, tá? Então a performance dos dois é bem parecida. Agora eu vou ao produto que eu mais odeio, gente. Esse aqui eu não consigo nem usar porque eu achei ele terrível. Pelo menos para mim não funcionou. Se é pra alguém que funcionou, deixa aqui nos comentários, por favor. Que é esse da Charmy. O que acontece com esse produto? Ele não retira oleosidade, parece que deixa o cabelo mais molhado. É... não sei. Não resolveu nada pra mim. Não deixou... não tirou oleosidade, o cabelo ficou com um aspecto gosmento. Parecia que eu tava molhando mais o meu cabelo, sabe? Foi terrível, gente. A experiência com esse aqui. Não gostei. E meu favorito, que eu amo de paixão, é o Batiste. O XXL Volume, tá? Ele... qual que é a diferença desse pro tradicional? Além dele tirar oleosidade do cabelo, ele dá um voluminho. Faz aquele efeito cuff, sabe? Que descola a raiz do... descola o fio da raiz aqui do couro cabeludo. E daí é até legal pra fazer penteados. É ótimo. Eu já fiz resenha sobre esse produto. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu até coloquei algumas fotos com antes e depois. Vale a pena dar uma olhada. Mas esse aqui é o favorito, gente. Ele é demais. Só que o ponto negativo dele é que ele é mais caro, né? Ele é bem mais caro que os outros. É... e vem quase a mesma coisa. Deixa eu ver. Eudora vem 150ml. Que tá na faixa dos R$25. Boticário, 125ml. Também na faixa dos R$25. E o Batiste, ele vem um pouquinho a mais. 200ml. Só que ele custa R$40. Então, assim, se você nunca usou um shampoo a seco, eu recomendo esses dois aqui. Ou Eudora, um boticário que tem preço mais acessível. Aí você testa, vê se gosta, tá? Então, eu vou usar esse de Eudora pra mostrar pra vocês como eu faço no dia a dia. Primeiro você precisa agitar, porque todos são em aerosol. Aí depois... Gente, é muito fácil fazer isso. Não tem muito segredo. Você deixa ele, assim, numa distância mais ou menos de 30cm. E aperta. Vai ficar um pouco branquinho. Aí você massageia. Pronto. Acabou. O cabelo já fica menos oleoso, já fica com uma sensação mais leve. É perfeito. Só que o que é importante é intercalar e não usar sempre. Porque tem gente que acaba viciando nesse produto e quer usar todo dia e não lava o cabelo. Só que lavar o cabelo é muito importante pro couro cabeludo, pra deixar ele saudável, deixar ele limpo. Você pode criar caspa no seu cabelo se você não lavá-lo sempre. Você pode ter algumas outras implicações. Pode ter uma queda de cabelo excessiva. Pode ter uma queda de cabelo ou excessiva. Então, a minha recomendação é use somente quando for necessário. Ou quando você quiser fazer uma manutenção da cor, como eu. Então, você usa um dia o shampoo a seco e um dia você lava o cabelo. Então, é isso, gente. O vídeo é bem rapidinho. Foi só pra trazer um pouquinho sobre esse produto. Tem gente que tem curiosidade, não sabe onde comprar, como usar, quais marcas que existem. Marcas são infinitas, mas aqui estão algumas que eu recomendo pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um joinha aí no vídeo pra ajudar na divulgação. E espero vocês na próxima quinta-feira, tá bom? Um beijo e até a próxima.